E tem o Ted Hensch, todos eles trabalharam especificamente uma coisa que eu vou mencionar, que é você melhorar, todos eles tinham aspecto metrológico, na verdade eles trabalharam com, eles trabalharam basicamente com situações onde você pode medir melhor o tempo. Você medindo melhor o tempo, ou seja, você hoje, a grandeza física que você pode medir melhor, fundamental, não sei se vocês sabem, existem sete unidades de base na física. A química é muito mais complexa, a física tem sete unidades. O metro, o quilograma, o segundo, a candela, o Kelvin, o ampere e o mol. O mol é a única unidade fundamental da química. Todas as outras unidades são conectadas univocamente a essas unidades. Então a física é muito simples, a química é muito mais complexa, não preciso dizer para vocês. A química é você, com as mesmas substâncias, você pode ter matrizes diferentes, você pode ter um produto final completamente diferente, dependendo de como você prepara, utiliza aquelas substâncias. Mas das unidades físicas, aqui é medida, de todas as unidades, incluindo químicas também, aqui é medida com menor incerteza, hoje é o segundo. O segundo é medido com uma parte em 10 a 17, praticamente, três partes em 10 a 17. E o GPS só funciona porque você é capaz de medir o segundo com essa precisão. Se você não conseguisse medir o segundo com uma parte em 10 a 13, você não conseguiria ter um sistema do GPS medindo com esse nível de incerteza que você tem hoje. O GPS, eu acho que vocês todos conhecem, eu não vou me levantar, mas a dificuldade que tem no GPS é a sincronização entre os satélites. Você tem quatro satélites em um plano, você precisa sincronizar o sinal, talvez eu tenha aqui, é, você precisa sincronizar o sinal entre um ponto da Terra e os quatro satélites e os quatro satélites entre eles. Ou seja, você tem que medir a velocidade da luz com esse nível de incerteza. Então, o GPS só existe porque você foi capaz de medir o segundo com alta precisão como? Você foi capaz de medir o segundo com alta precisão utilizando fontes, um relógio atômico baseado em uma fonte de Césio, aquele relógio do NIST. Aqui está, naquele gráfico, como é que você foi medindo o segundo ao longo do tempo, qual é a incerteza desse lado. Você, em 1940, a sua incerteza era uma parte em 10 a 9, ou 10 a 10, ou três partes em 10 a 10. Hoje você está com, aqui é 2010, mas a parte que você tem hoje com os relógios ópticos está aqui. Você é capaz de medir um segundo em 3,7 bilhões de anos, o que significa três partes em 10 a 17. Quando você avançar um relógio óptico e chegar em uma parte em 10 a 18, aí a sua noção de tempo muda, você não é capaz mais de sincronizar relógio na Terra. Por quê? Porque os efeitos de relatividade geral dominam sobre isso. Então, a sua noção de tempo vai ter que mudar, você vai ter que mapear as geodésicas para falar em sincronização. Então, isso é muito importante. Mas esse é o tipo de incerteza que você tem hoje. Um segundo em 3,7 bilhões de anos. Então, por que eu dei o exemplo do GPS? O GPS foi uma inovação que a gente chamaria radical. Ela mudou completamente o conceito, por exemplo, de você medir distâncias. Você media distâncias com o quê? Você media distâncias com teodolitos, né? Você media distâncias com distâncias náuticas, você media distâncias náuticas, mas as incertezas nas distâncias náuticas eram bastante maiores do que você tem hoje. A incerteza que você tem hoje, uma incerteza em um microsegundo, numa medida de satélite, no GPS, significa 300 metros de distância. Você hoje é capaz de medir a sua posição na Terra com um centímetro e um centímetro. Você é o melhor que você conseguia em alguns quilômetros, com o cestante. O cestante você conseguia 3,5 quilômetros, uma medida náutica, devido a uma série de incertezas que você tinha, marés e tudo, ondas, ventos. Então, você sai de 3,7 quilômetros para um centímetro. Então, isso é uma inovação radical. Você mudou tudo, a maneira como, até a maneira como você conduz o seu carro, a maneira como você tem aviões, enfim, os seus mapas mudaram, tudo mudou. É uma inovação radical. Mas a maior parte das inovações são chamadas de inovações incrementais, que têm muito a ver com isso que eu falei com vocês, que têm a ver com o conhecimento tácito. Uma inovação incremental tem muito a ver com uma inovação radical, com conhecimento codificado. Você, foi um trabalho científico pesadíssimo para fazer aqueles relógios, relógios de sede, de fonte, você armazenar o átomo, você resfriar os seus átomos, que são trabalhos que envolveram muitos grupos, em um número enorme de pesquisadores, durante muitos anos. A inovação incremental é uma inovação que tem a ver muito com a experiência que as pessoas têm e como é que você pode modificar, por exemplo, pequenas modificações que dão resultados novos e bastante importantes, do ponto de vista do usuário. Então, eu acho que um bom exemplo de inovação incremental é o Clipse. O Clipse é uma coisa assim, a primeira patente do Clipse foi feita em 1877. E aí, eu tenho várias patentes do Clipse, você vê que tem pequenas modificações, mas o Clipse sempre teve a mesma finalidade. Cada vez que uma pessoa patenteia isso, você coloca no mercado um novo produto que tem a mesma finalidade. Finalmente, a última patente do Clipse é essa aí, esse Clipsezinho que todo mundo usa, é meio de plástico, mas essa foi de 1995. Então, entre 1877 e 1995, você vê o número de patentes de Clipse e uma inovação incremental, em que claramente vem da experiência que você tem com o uso. Você não precisa codificar aquilo. Então, são dois tipos que é muito importante, eu acho que a gente tem que entender, muitas vezes você no Brasil, a gente pensa muito na inovação radical. Essa é mais difícil, mais complexa. Mas a inovação incremental, ela passa na experiência da fábrica, na experiência do usuário, na experiência de cada um de nós. Ela pode ser uma inovação para aquele momento, para aquele lugar, para aquele assunto. Ela não tem que ser obrigatoriamente uma inovação absoluta no mundo. Você pode inovar para as necessidades que você tem. Como é que os países tratam essa questão de inovação? Bom, tem várias maneiras de se enfrentar a questão de inovação, vou dar alguns exemplos aqui. O Japão tem os institutos chamados AIST, o Alemanha e os institutos Fraunhofer, que são de 1950, mais ou menos, AIST dos anos 60. Os institutos Carnot, que são baseados no modelo alemão dos Fraunhofer, é de 2006. O Carnot, por exemplo, funciona mal. Ele se baseou no modelo alemão, mas, de alguma maneira, embora ele tenha até mais gente envolvida que os alemães, os institutos Fraunhofer, são cerca de 60 institutos Fraunhofer. Como é que eles funcionam? Eles funcionam da seguinte maneira. Os institutos são temáticos. E você, quando uma indústria precisa de algum apoio, do ponto de vista de desenvolvimento de algum produto, de algum processo, por exemplo, ela vai ao Fraunhofer e o Fraunhofer, nos seus institutos temáticos, coloca um ou dois ou três institutos em ação e esse instituto cria uma rede. Essa rede pode ser feita com universidades, com institutos de pesquisa, com indústrias, com outras indústrias que queiram se associar. E essa rede, então, trata do problema. Quando esse problema está resolvido ou não está resolvido, a rede se dissolve e os institutos continuam existindo e os temas podem mudar, os institutos temáticos. Bom, o Taiwan é específico em semicondutores. Na Bélgica tem um instituto, a microeletrônica. A Dinamarca, por exemplo, tem um dos institutos de inovação que é só focado em microempresa. Então, inovação, ela depende fortemente das necessidades daquele país. O que você quer inovar? Qual é o nicho que você tem para inovar? É muito difícil inovar em tudo. Mas você tem nicho onde você é mais competitivo, você pode inovar de uma maneira, digamos, em que tenha mais possibilidades de êxito. Então, aqui é simplesmente um exemplo na Alemanha. Eu peguei na Alemanha em que você tem fundos públicos, fundos privados e ali você tem pesquisa básica e pesquisa aplicada em que você tem os diversos tipos de institutos na Alemanha, como é que a estrutura de inovação na Alemanha se organiza. Ela se organiza fortemente com fundos privados, que são as companhias, as redes e as associações industriais. No meio disso aí está a Fraunhofer e a Leibniz. A diferença da Fraunhofer e da Leibniz basicamente é que a Fraunhofer tem origem na Alemanha federal, a Leibniz tem uma origem na democrática. Então são dois institutos que depois foram usados e ali você tem talvez o que a gente esteja mais acostumado na academia que são o Max Planck e etc. Academias, institutos de pesquisa, mas essa é mais ou menos a estrutura que a Alemanha escolheu para lidar com o problema de inovação. Mas essas são tendências globais para a metrologia, sustentabilidade, gasos de efeito estufa, energia, biocombustíveis, estruturas formais mais complexas de avaliação de conformidade e metrologia. Você, cada vez, a parte de ciência e tecnologia é mais complexa do ponto de vista metrológico. Você tem um grande número de grandeza dos objetos da metrologia. Quer dizer, qualquer um de vocês se olhar aqui nessa sala, se algum de vocês encontrar alguma coisa que não tem algum aspecto metrológico dentro dessa sala, vocês, é difícil, vocês vão ter que pensar muito o que não tem um aspecto metrológico dentro. Tudo tem um aspecto metrológico. E a regulamentação é complicada, as mudanças são muito rápidas. Você ter, por exemplo, um padrão ou uma norma que não atende o seu objetivo é inútil. Você criar uma norma que não serve para nada é completamente inútil. Criar um padrão que está ultrapassado, que não tem mais o seu momento, não serve para nada. sustentabilidade. Sustentabilidade é uma questão fundamental. Sustentabilidade, não sei se vocês sabem, mas sustentabilidade tem três aspectos, tem três esferas, que é a econômica, social e a ambiental. E a sustentabilidade é a interseção das três esferas. Qual é a dificuldade que você tem em sustentabilidade? É criar uma métrica para isso. você não sabe medir de uma maneira quantitativa o que é sustentável ou não. Você não sabe quanto você precisa de colocar de ambiental e retirar de social ou isso para que o sistema seja sustentável. Por quê? Você não tem métricas. Mas no nosso conhecimento a gente trata com a métrica constantemente, todo dia. Você quando escolhe, por exemplo, um produto, você faz uma métrica na sua cabeça, você faz uma avaliação, você quando escolhe um cinema, quero ver um filme, você escolhe o filme A ou o filme B, mas você pensa, qual é o... socialmente, por exemplo, qual é o cinema que eu vou? Esse cinema é um cinema onde tem um estacionamento confortável?